Muito bem turma, vamos continuar resolvendo os exercícios do nosso material de apoio da página 44. Dessa vez, os exercícios envolvem adição e subtração. Então, vamos ao exercício de número 4. Na escola de André, há 843 alunos e na de Flávio, 802. A diferença entre elas é de 41 alunos. Se, no próximo ano, matricularem 85 alunos em cada escola, qual será a diferença entre elas? Então, esse exercício está nos afirmando que a diferença entre as escolas de André e de Flávio é de 41 alunos. Então, nós primeiramente vamos conferir se essa informação é verdadeira. E quando nós falamos em diferença, nós estamos falando em subtração. Portanto, vamos fazer a subtração entre esses dois valores. O nosso minuendo será o número maior, que é 843, e o nosso subtraindo será o número menor, que é 802. Então, nós teremos 3 menos 2, que é igual a 1. Depois, 4 menos 0, que é igual a 4. E, por fim, 8 menos 8, que vai ser igual a 0. Esse 0 nós podemos ignorar, pois não vai acrescentar em nada para a nossa diferença. Portanto, o resultado é 41. Portanto, a afirmação do nosso exercício é verdadeira. Só que depois, o nosso exercício nos pergunta qual vai ser a diferença no número de alunos depois que cada uma receber 85 novas matrículas. Então, nesse caso, nós vamos precisar fazer uma adição, pois nós estamos adicionando, acrescentando novas matrículas a essas escolas. E se nós fizermos essa adição, nós teremos 843 mais 85, que será 928 alunos na escola de André. E depois, 802 mais 85, que será igual a 887 alunos na escola de Flávio. Então, agora nós precisamos ver qual vai ser a diferença na quantidade de alunos entre essas escolas depois dessas novas 85 matrículas para cada uma. E você, que já domina o conceito de equivalência, sabe que não precisa nem fazer a conta para saber o resultado. Mas, vamos dar continuidade. Vamos ver a diferença entre esses dois novos valores. Nós temos 8 menos 7, que vai ser igual a 1. Depois, nós temos 2 menos 8. E nós não conseguimos tirar 8 dezenas de 2 dezenas. Portanto, nós vamos precisar reagrupar, pedir emprestado. Então, nós vamos precisar pedir emprestado para o número vizinho, que é o 9. E está representando 9 centenas. Este número 9 vai passar a se tornar 8. Representando 8 centenas, pois emprestou 1 centena para a ordem inferior das dezenas. Então, agora nós temos 12 dezenas menos 8 dezenas, que vai ser igual a 4. E, por fim, nós teremos 8 menos 8, que vai ser igual a 0. Este 0 nós podemos perfeitamente ignorar, porque também não vai acrescentar nada no nosso número. E nós temos como resultado o número 41. E percebam que a diferença entre o número de alunos foi exatamente a mesma. E por que isso acontece, professor? Isso porque nós temos aqui um exemplo de operações de expressões que são chamadas de expressões equivalentes. Ou seja, muito embora elas sejam diferentes, elas apareçam diferentes, elas representam o mesmo valor. E logo na leitura do nosso exercício, nós já conseguiríamos descobrir qual era o resultado. Pois quando nós temos uma expressão de subtração e nós adicionamos, tanto no minuendo como no subtraindo, ou seja, tanto no número de cima como no número de baixo, o mesmo valor, a nossa expressão, a nossa operação não vai ter alteração no valor do resultado. Pois o valor que foi adicionado, que no caso do nosso exercício foi o número 85, é exatamente igual tanto para o número de cima como para o número de baixo. E a mesma coisa teria acontecido se nós tivéssemos tirado 85 desses dois números. A diferença ia permanecer a mesma. É como se nós tivéssemos uma balança em equilíbrio. Se nós acrescentarmos a mesma coisa contendo o mesmo peso em ambos os lados, ela continuará em equilíbrio. E a mesma coisa aconteceria se nós tirássemos o mesmo peso ou a mesma coisa de ambos os lados. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa D de dado. Agora vamos para o exercício de número 5. Juan faz 20 anos daqui a 5 anos. Já o seu pai, o Sr. José, fez 20 anos há 23 anos atrás. Qual a idade de cada um? Muito bem. Então, se Juan faz 20 anos daqui a 5 anos, nós temos que ver a diferença entre esses dois valores. E sabendo essa diferença, nós vamos saber quantos anos Juan tem atualmente. Portanto, nós temos 20 menos 5. Vamos lá. Nós temos 0 menos 5 e nós não conseguimos tirar 5 unidades de 0 unidades. Portanto, vamos reagrupar. Vamos pedir emprestado para o número ao lado, que é o número 2. Este número 2 representa 2 dezenas. Mas vai passar a representar apenas 1 dezena, pois vai emprestar 10 unidades, que é a mesma coisa do que 1 dezena, para a ordem das unidades. E agora nós temos 10 unidades menos 5 unidades, que vai ser igual a 5. E depois nós temos 1 dezena menos 0 dezenas, que vai ser igual a 1. Portanto, a idade que Juan tem atualmente é 15 anos. Agora, vamos ver a idade do Sr. José, o pai de Juan. O exercício nos fala que ele fez 20 anos há 23 anos atrás. E para nós sabermos a idade que o Sr. José tem atualmente, também é muito simples. Basta nós pegarmos estes 20 anos que ele completou há 23 anos atrás e acrescentarmos estes 23 anos que se passaram desde então. Então, nós teremos 20 mais 23. Nós teremos 0 mais 3, que vai ser igual a 3. E por fim, 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Portanto, a idade do Sr. José é 43 anos. Portanto, a nossa alternativa correta é a alternativa C. E agora, para encerrar, vamos à última questão, que é o exercício de número 6. Uma criança está fazendo um tratamento para engordar. Depois de ganhar 4 quilos, já atingiu 22 quilos. Quanto ela pesava no início do tratamento? E turma, para a gente saber quanto ela pesava no início do tratamento, também é muito simples. Basta nós retirarmos a quantidade de quilos que ela ganhou, e o exercício nos fala que é 4, da quantidade de quilos que ela conseguiu atingir, que é 22. Portanto, nós teremos 22 menos 4. Então, vamos lá. Nós temos 2 menos 4, e não é possível tirar 4 unidades de 2 unidades. Então, nós vamos ter que reagrupar. Pedido emprestado para o número vizinho, que é 2. Está representando 2 dezenas. Só que vai passar a representar apenas 1 dezena, pois vai emprestar 1 dezena, ou 10 unidades, para o número 2. Portanto, agora nós temos 12 unidades. E 12 menos 4 é igual a 8 unidades. E por fim, nós temos 1 menos 0, que vai ser igual a 1. Portanto, nosso resultado é 18, e a alternativa correta é a alternativa B. E assim, nós encerramos a página 44 do nosso material de apoio. Nos vemos em uma próxima aula. Desejo a todos vocês bons estudos e até lá!